Alguém chama, ele me ama e me conduz e me quer feliz Ele fala, só escuto, paro mudo Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eis as palavras do arcanjo São Rafael, no livro de Tobias. Agora o Senhor enviou-me para curar-te e livrar do demônio Sara, mulher de teu filho. Eu sou o anjo Rafael, um dos sete que assistimos na presença do Senhor. Tobias, capítulo 12, versículo 14, 15 Meus irmãos e minhas irmãs, clamemos ao arcanjo São Rafael, o arcanjo da cura, que por significado Rafael, Deus cura. Peçamos a este arcanjo poderosíssimo, que é um dos sete que habita na presença do Senhor, Que assiste na presença do Senhor, clamando cura na nossa vida, libertação, restauração Para nós, para nossa família e para todos que precisam. Profecemos a nossa fé Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu E o pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém O anjo do Senhor anunciou a Maria E ela concebeu do Espírito Santo Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita suas vozes entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Eis a serva do Senhor Faça-se em mim segundo a tua palavra Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita suas vozes entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio Agora e sempre Amém Nossa Senhora, Rainha dos Anjos Rogai por nós Amém Meus irmãos e minhas irmãs No primeiro mistério Iremos meditar na palavra de Deus No livro de Tobias No capítulo 12 Versículo de 1 a 3 Então Tobit chamou seu filho e disse-lhe Que havemos nós de dar a esse santo homem Que te acompanhou Se referindo a São Rafael Arcanjo Meu pai, respondeu ele Que gratificação lhe havemos de dar Que presente poderá igualar os seus benefícios Isso Tobit falando com Tobias, seu filho E ele continua Ele levou-me e trouxe-me em boa saúde Foi receber o dinheiro de Gabael Fez-me ter uma mulher e afugentou dela o demônio Encheu de alegria os seus pais Livrou-me de ser devorado pelo peixe E fez-te rever a luz do céu Enfim, ele acumulou-nos de toda sorte de benefícios Que presente poderia igualar a tudo isso Meus irmãos e minhas irmãs Vejamos quantos benefícios O Arcanjo São Rafael trouxe A Tobit e Tobias E a toda a sua família Peçamos e clamemos a intercessão Deste poderoso Arcanjo No lugar do Pai Nosso Rezemos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre Amém Nossa Senhora, Rainha dos Anjos Rogai por nós Amém No lugar da Ave Maria Rezemos São Rafael Arcanjo Curai-nos de tudo quanto venha a ser mal Da doença física, psíquica, espiritual e diabólica São Rafael Arcanjo Curai-nos de tudo quanto venha a ser mal Da doença física, psíquica, espiritual e diabólica São Rafael Arcanjo Curai-nos de tudo quanto venha a ser mal Da doença física, psíquica, espiritual e diabólica São Rafael Arcanjo Curai-nos de tudo quanto venha a ser mal Da doença física, psíquica, espiritual e diabólica São Rafael Arcanjo Curai-nos de tudo quanto venha a ser mal Da doença física, psíquica, espiritual e diabólica São Rafael Arcanjo, curai-nos de tudo quanto venha a ser mal Da doença física, psíquica, espiritual e diabólica São Rafael Arcanjo, curai-nos de tudo quanto venha a ser mal Da doença física, psíquica, espiritual e diabólica São Rafael Arcanjo, curai-nos de tudo quanto venha a ser mal Da doença física, psíquica, espiritual e diabólica São Rafael Arcanjo, curai-nos de tudo quanto venha a ser mal Da doença física, psíquica, espiritual e diabólica São Rafael Arcanjo, curai-nos de tudo quanto venha a ser mal Da doença física, psíquica, espiritual e diabólica Amém Amém. 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 Santo Spirito, vieni, luce e santità, vieni, fiamma di carità, vieni. Santo Spirito, vieni, Sancti Spirito, vieni, Sancti Spirito, vieni. Sancti Spirito, vieni, Sancti Spirito. Sancti Spirito, vieni, Sancti Spirito, vieni, Sancti Spirito, vieni. Vieni, Sancti Spirito, vieni. Vieni, luce e santità, vieni, fiamma di carità, vieni. Vieni, Santo Spirito. Meus irmãos e minhas irmãs, nesse segundo mistério, meditemos na Palavra de Deus. Tobias, capítulo 12, versículo 14 ao 17. Agora o Senhor enviou-me para curar-te e livrar do demônio Sara, mulher de teu filho. Eu sou o anjo Rafael, um dos sete que assistimos na presença do Senhor. Ao ouvir estas palavras, eles ficaram fora de si e tremendo prostraram-se com o rosto por terra. Mas o anjo disse-lhes, a paz seja convosco, não temais. Meus irmãos e minhas irmãs, contemplemos os benefícios da misericórdia de Deus ao enviar o arcanjo São Rafael. O arcanjo que auxiliou e nos auxilia nos momentos de dificuldade, nos clamores de cura e libertação, nas peregrinações da nossa vida terrena. Clamemos o auxílio deste poderoso arcanjo. No lugar do Pai Nosso, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, rogai por nós. Amém. No lugar da Ave Maria, São Rafael, o arcanjo, curai-nos de tudo quanto venha a ser mal, da doença física, psíquica, espiritual e diabólica. São Rafael, o arcanjo, curai-nos de tudo quanto venha a ser mal, da doença física, psíquica, espiritual e diabólica. São Rafael, o arcanjo, curai-nos de tudo quanto venha a ser mal, da doença física, psíquica, espiritual e diabólica. São Rafael, o arcanjo, curai-nos de tudo quanto venha a ser mal, da doença física, psíquica, espiritual e diabólica. São Rafael Arcanjo, curai-nos de tudo quanto venha a ser mal, da doença física, psíquica, espiritual e diabólica. São Rafael Arcanjo, curai-nos de tudo quanto venha a ser mal, da doença física, psíquica, espiritual e diabólica. São Rafael Arcanjo, curai-nos de tudo quanto venha a ser mal Da doença física, psíquica, espiritual e diabólica São Rafael Arcanjo, curai-nos de tudo quanto venha a ser mal Da doença física, psíquica, espiritual e diabólica São Rafael Arcanjo, curai-nos de tudo quanto venha a ser mal Da doença física, psíquica, espiritual e diabólica São Rafael Arcanjo, curai-nos de tudo quanto venha a ser mal Da doença física, psíquica, espiritual e diabólica Meus irmãos e minhas irmãs, neste terceiro mistério meditemos na palavra de Deus O livro de Tobias, capítulo 12, versículo 18 a 19 Eis as palavras do Arcanjo São Rafael Quando eu estava convosco, eu estava por vontade de Deus Rendei-lhe graças, pois, um cântico de louvor Parecia-vos que eu comia e bebia convosco Mas o meu alimento é um manjar invisível E minha bebida não pode ser vista pelos homens Meus irmãos e minhas irmãs, clamemos a São Rafael Este alimento de cura, de libertação, de restauração em nossas vidas No lugar do Pai Nosso, rezemos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre Amém Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, rogai por nós Amém No lugar da Ave Maria São Rafael Arcanjo Curai-nos de tudo quanto venha a ser mal Da doença física, psíquica, espiritual e diabólica São Rafael Arcanjo Curai-nos de tudo quanto venha a ser mal Da doença física, psíquica, espiritual e diabólica Da doença física, psíquica, espiritual e diabólica São Rafael Arcanjo Curai-nos de tudo quanto venha a ser mal Da doença física, psíquica, espiritual e diabólica São Rafael Arcanjo, curai-nos de tudo quanto venha a ser mal, da doença física, psíquica, espiritual e diabólica. São Rafael Arcanjo, curai-nos de tudo quanto venha a ser mal, da doença física, psíquica, espiritual e diabólica. São Rafael Arcanjo, curai-nos de tudo quanto venha a ser mal, da doença física, psíquica, espiritual e diabólica. São Rafael Arcanjo, corai-nos de tudo quanto venha a ser mal, da doença física, psíquica, espiritual e diabólica. São Rafael Arcanjo, corai-nos de tudo quanto venha a ser mal, da doença física, psíquica, espiritual e diabólica. São Rafael Arcanjo, corai-nos de tudo quanto venha a ser mal, da doença física, psíquica, espiritual e diabólica. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, neste quarto mistério. Meditemos na palavra de Deus no livro de Tobias, em seu capítulo 12, versículo 20 a 21. É chegado o tempo de voltar para aquele que me enviou. Vós, porém, bendizei a Deus e publicai todas as suas maravilhas. Acabando de dizer estas palavras, desapareciam diante deles e eles não viram mais nada. Foram as últimas palavras do Arcanjo São Rafael. Continuemos, meus irmãos e minhas irmãs, a clamar esta poderosa intercessão e auxílio de São Rafael Arcanjo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, rogai por nós. Amém. São Rafael Arcanjo, curai-nos de tudo quanto venha a ser mal, da doença física, psíquica, espiritual e diabólica. São Rafael Arcanjo, curai-nos de tudo quanto venha a ser mal, da doença física, psíquica, espiritual e diabólica. São Rafael Arcanjo, curai-nos de tudo quanto venha a ser mal, da doença física, psíquica, espiritual e diabólica. São Rafael Arcanjo, curai-nos de tudo quanto venha a ser mal Da doença física, psíquica, espiritual e diabólica São Rafael Arcanjo, curai-nos de tudo quanto venha a ser mal Da doença física, psíquica, espiritual e diabólica São Rafael Arcanjo, curai-nos de tudo quanto venha a ser mal Da doença física, psíquica, espiritual e diabólica São Rafael Arcanjo, curai-nos de tudo quanto venha a ser mal, da doença física, psíquica, espiritual e diabólica. São Rafael Arcanjo, curai-nos de tudo quanto venha a ser mal, da doença física, psíquica, espiritual e diabólica. São Rafael Arcanjo, curai-nos de tudo quanto venha a ser mal, da doença física, psíquica, espiritual e diabólica. São Rafael Arcanjo, curai-nos de tudo quanto venha a ser mal, da doença física, psíquica, espiritual e diabólica. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, neste quinto e último mistério, meditemos na palavra de Deus, no livro de Tobias, em seu capítulo 12, versículo 18. Durante três horas, permaneceram prostrados por terra, bendizendo adeus. Depois, levantaram-se e publicaram todas essas maravilhas. Meus irmãos e minhas irmãs, quantas maravilhas o Arcanjo São Rafael trouxe para Tobias, para Tobite, para sua família. Quantos milagres, quanta cura, quanta libertação, quanta proteção e benefícios o Arcanjo enviado de Deus trouxe para esta família. E o quanto ele pode nos trazer, nos beneficiar. Clamemos, pois, a poderosa intercessão e auxílio de São Rafael Arcanjo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, rogai por nós. Amém. São Rafael Arcanjo, curai-nos de tudo quanto venha ser mal, da doença física, psíquica, espiritual e diabólica. São Rafael Arcanjo, curai-nos de tudo quanto venha ser mal, da doença física, psíquica, espiritual e diabólica. São Rafael Arcanjo, curai-nos de tudo quanto venha ser mal, da doença física, psíquica, espiritual e diabólica. São Rafael Arcanjo, curai-nos de tudo quanto venha ser mal, da doença física, psíquica, espiritual e diabólica. São Rafael Arcanjo, curai-nos de tudo quanto venha ser mal, da doença física, psíquica, espiritual e diabólica. São Rafael Arcanjo, curai-nos de tudo quanto venha ser mal, da doença física, psíquica, espiritual e diabólica. São Rafael Arcanjo, curai-nos de tudo quanto venha ser mal, da doença física, psíquica, espiritual e diabólica. São Rafael Arcanjo, curai-nos de tudo quanto venha ser mal, da doença física, psíquica, espiritual e diabólica. São Rafael Arcanjo, curai-nos de tudo quanto venha ser mal, da doença física, psíquica, espiritual e diabólica. São Rafael Arcanjo, curai-nos de tudo quanto venha ser mal, da doença física, psíquica, espiritual e diabólica. São Rafael Arcanjo, curai-nos de tudo quanto venha ser mal, da doença física, psíquica, espiritual e diabólica. Música Spira-nos de tudo quanto venha ser mal, da doença física, psíquica, espiritual e diabólica. Música